Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará, FA Produções. Apresentação e direção, Fernando Arrins, levando ao mundo a palavra de Deus, FA Produções. Música Muito bem meus queridos e amados irmãos, estamos de volta queridos, estamos de volta aqui para mais uma live especial. Cada disco uma história, onde vocês e eu estaremos embarcando pelas gravadoras que a gente nunca esquece. Para você que vai chegar nesse momento, meu querido e minha querida, vamos chegando povo de Deus, vamos chegando, vamos se assentando em um dos seus lugares. Que a nossa viagem vai começar a partir de agora. Para você que vai chegar nesse momento, vamos chegando povo de Deus, vamos apressando seus passos, que nossa viagem vai começar. Então, peguem seus lugares e se assentem conosco, apertem seus cintos, que vamos juntos viajar pelas gravadoras que a gente nunca esquece. Hoje é dia 21 de maio de 2022, queridos. Mais um dia que fez o Senhor, por isso estamos aqui queridos nessa tarde, gozijando e nos alegrando sempre no Senhor. Estamos começando queridos, mais uma live especial, cada disco uma história. E para você que vai chegar nesse momento, meu querido e minha querida, vamos chegando povo de Deus, vamos chegando povo de Deus de Guaiúba e região. E vamos se assentando nos seus lugares, que a nossa viagem vai começar, povo de Deus. Vamos chegando, pastor Amadeu, vamos chegando povo de Deus, vamos chegando e vamos se assentando nos nossos lugares, que a nossa viagem vai começar a partir de agora, queridos. E para você que vai chegar nesse momento, compartilhe meu querido irmão, compartilhe minha querida irmã e vem conosco até as 15 horas, queridos. Que a nossa viagem, a partir de agora, vai começar, povo de Deus. Muito bem queridos, agora 14 horas mais 7 minutinhos, vamos começar queridos com a primeira gravadora que nós vamos embarcar nesse momento, para a gravadora Deus é Amor. Onde nessa gravadora foram produzidos alguns dos seus trabalhos em atividade, meus queridos e minhas queridas. Para você que vai chegar nesse momento, para você que vai chegar nesse momento, se possível for, compartilhe meu querido irmão, compartilhe minha querida irmã e fique conosco até as 15 horas, povo de Deus. E vamos agora, queridos, para a gravadora Deus é Amor. Vamos agora, queridos, para a gravadora Deus é Amor. Onde na gravadora Deus é Amor foram produzidos os LPs Chama-me Senhor e também, claro, o LP do André de Paula Crente Pé no Mundo. Vem comigo, queridos, agora para a gravadora Deus é Amor, lá de São Paulo, queridos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 8 minutinhos. Nesse momento, estamos desembarcando agora para a gravadora Deus é Amor. E vamos começar, queridos, a nossa live de hoje, queridos. Para você que vai chegar nesse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida. E fique conosco até as 15 horas, queridos. Vamos começar, queridos, aqui, abrindo de início. Aqui, vamos agora desembarcar agora para a gravadora Deus é Amor. Onde nessa gravadora, queridos, foram produzidos naquela época, em 78 e em 91, os LPs Chama-me Senhor e o LP Crente Pé no Mundo do nosso querido cantor André de Paula, queridos. Vamos mostrar aqui para os irmãos aqui, né. Esse aqui é o LP Chama-me Senhor do nosso querido cantor Cícero Nogueira, gravado em 1978, queridos. E agora, queridos, vamos mostrar aqui, novamente, o LP do cantor André de Paula, por título Crente Pé no Mundo. Lançamento de 91, queridos, pela gravadora Deus é Amor também. Com produção de Araci Miranda e Sofia Cardoso, queridos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 9 minutinhos. Vamos agora, queridos, contar um pouquinho de início da gravadora Deus é Amor. Queridos, a gravadora Deus é Amor, ela iniciou suas atividades nos anos 70, queridos. Onde foram produzidos milhares de LPs evangélicos para grandes intérpretes e cantores e cantoras que já fizeram parte da gravadora Deus é Amor, queridos. É, muitos intérpretes aí já fizeram parte da gravadora Deus é Amor. E eu quero aqui mostrar aqui dois deles que já fizeram parte da gravadora Deus é Amor, claro. Como, por exemplo, ó, Cícero Nogueira, com esse belíssimo LP aqui, queridos, Chama-me Senhor. E também, queridos, o LP do cantor André de Paula, por título Crente Pé no Mundo, queridos. Esse belíssimo LP aqui, né, de 1991. Pois bem, no início do ano de 1978, queridos, Aracy Miranda e Sofia Cardoso, elas convidam o cantor Cícero Nogueira a gravar na gravadora Deus é Amor, queridos. O LP Chama-me Senhor. Esse LP Chama-me Senhor, queridos, foi um dos LPs que foram mais produzidos na época no ano de 1978. Exatamente, e muitas das rádios paulistanas e nordestinas, por aí, já rodaram esse tão importante LP nas rádios evangélicas de todo o Brasil. Exatamente, meus queridos e queridas. E foi nessa gravadora que foi produzido em primeira mão, no ano de 1978, o LP Chama-me Senhor, que foi uma das grandes referências do cantor Cícero Nogueira gravado em 1978 pela gravadora Deus é Amor, que com certeza muitos dos colecionadores, assim como eu, possuem como muito prazer essa tão importante produção feita na gravadora Deus é Amor, que foi o LP por título Chama-me Senhor, que foi uma das grandes referências do ministério do cantor Cícero Nogueira. E foi aí que, em 1978, saiu o lançamento em primeira mão pela gravadora Deus é Amor. É, pela gravadora Deus é Amor, queridos, por título Chama-me Senhor, que foi uma das grandes referências do cantor naquela época, no início do ano de 78 para 79 e por aí vai, né? E aqui, como vocês podem observar aqui, queridos, na contracapa do LP do Cícero Nogueira, aqui ó, tem todos os lançamentos que a gravadora Deus é Amor produziu durante toda a sua trajetória musical. Para vocês que lembram muito desses lançamentos, com certeza muitos de vocês não vão esquecer, como, por exemplo, os LP's, Um Banco Vazio, De Joelhos, O Carpinteiro, O Amor de Deus, claro. Gravado, ó, pelo próprio Cícero Nogueira. Temos aqui, O Dilúvio, Comparação Cristã dos Irmãos Levi, Irmãos Veríssimo, O Viver do Crente é uma Arte, Maravilhas, Noite Fria, com a dupla Filho de Abraão, também Travessia do Mar Vermelho, com André de Paula, também aqui Estes de Branco, com o trio Irmãos Viana, Julgamento de Salomão, com os Irmãos Franco, também, queridos, A Ceia do Senhor, com os Irmãos Veríssimo, também aqui O Missionário, também do próprio Cícero Nogueira, Se Os Astros Falassem, da cantora Elisette Silva, Vai Meu Obreiro, da dupla Bel e Nadir, também aqui, queridos, Deus Está Nos Olhando, também Deus Está Nos Olhando, com a Valdete Reinaldo, também temos aqui, Deus Cuida de Mim, com Lila Regina, Numa Certa Cidade, com Márcia e Miriam, também temos aqui, queridos, o LP, O Senhor e a Minha Luz, do Zequinha, e também a dupla São Celeste, Senna da Cruz, e também do trio Irmãos Viana, no livro de Apocalipse, que foi vários lançamentos que a grava gravadora Deus e Amor, queridos, produziu durante toda a sua trajetória musical, queridos, do ano de 78, e foi aí, queridos, que esse LP foi uma das grandes referências para o cantor Cícero Nogueira, queridos, na gravadora Deus e Amor. Muito bem, queridos, e agora eu vou mostrar aqui mais um, também, que foi produzido também na gravadora Deus e Amor, queridos, para o nosso querido cantor André de Paula, queridos, é, o cantor André de Paula, por título Crente Pé no Mundo, queridos, esse belíssimo lançamento aqui, queridos, de 91, né, pela gravadora Deus e Amor, que foi uma das grandes referências, né, do ministério do cantor André de Paula, que foi o penúltimo LP já produzido na gravadora Deus e Amor, antes dele partir para o Senhor, exatamente, meus queridos e queridas, que dessas canções aqui, que na qual nosso querido André de Paula gravou, várias são de autoria dele, queridos, é, várias são de autoria dele, como Crente Pé no Mundo, Pisa no Sapato dele, o Carpinteiro Cluel, também temos aqui Não Adianta Não, também temos aqui A Cruz Não Disse Nada, temos aqui O Fuxiqueiro, temos aqui Telefone no Gancho, temos aqui Não Quero Te Ver Caído e também temos aqui Deus Forte e a canção por título Fé Esquecida, queridos, Com certeza, é também de autoria do nosso querido, né, nosso querido André de Paula, gravado também pela gravadora Deus e Amor, esse LP, queridos, lembra lá, os queridos, que foi gravado nos estúdios A Seara, o som dos evangélicos, queridos, com certeza, muitos de vocês lembram e vocês recordam Muito bem, por isso, queridos, que a gravadora Deus e Amor é a gravadora que a gente nunca esquece E a gente nunca deva esquecer, jamais, dessa tão importante gravadora que é a gravadora Deus e Amor, queridos Muito bem, queridos, vamos mostrando aqui para os irmãos aqui, novamente, aqui os lançamentos Que a gravadora Deus e Amor produziu durante toda a sua trajetória de trabalho musical Aqui vamos mostrar aqui novamente para os irmãos que vão chegando aqui, né, o LP do André de Paula, grande pé no mundo, né E aqui também, aqui a contracapa Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 17 minutinhos Já vejo aqui a nossa querida irmã Leny Lima ligada conosco lá em Beberib, no Ceará Seja muito bem-vinda, minha querida irmã Leny Lima E que bom que deu tempo você chegar para você embarcar conosco para as gravadoras que a gente nunca esquece Deus abençoe a sua vida grandemente Minha querida irmã Leny Lima lá de Beberib, no Ceará Ligada conosco aqui na nossa live especial, cada disco, uma história Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 17 minutinhos Para você que está chegando nesse momento Se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida E fique conosco até as 15 horas, queridos Muito bem, queridos, vamos agora saindo da gravadora Deus e Amor E vamos agora para a gravadora do meu amigo Tony Silva, queridos Que é a gravadora RDE, Recanto dos Evangelicos, queridos Vamos agora, queridos, para a gravadora RDE, Recanto dos Evangelicos, queridos Para você que vai chegar nesse momento Compartilhe meu querido irmão Compartilhe minha querida irmã E fique conosco até as 15 horas, pobre Deus Vamos agora, queridos, para a gravadora RDE, Recanto dos Evangelicos Vem conosco, queridos Continuem nos seus lugares Que vamos agora para a gravadora do meu amigo Tony Silva Que é a gravadora RDE, queridos Vem conosco, queridos, queridos Vamos lá. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 19 minutinhos para você que vai chegando nesse momento. Se possível for, vai compartilhando, meu querido, minha querida. E fique conosco até as 15 horas, povo de Deus, para você que continua em nossa viagem. Deus abençoe a sua vida, meu querido, grandemente, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 20 minutinhos. Nós saímos da gravadora Deus é Amor. E agora estamos na gravadora do meu amigo Tony Silva, queridos. Que é a gravadora RDE Recanto dos Evangélicos. E para você que vai chegando nesse momento, compartilhe, meu querido irmão, compartilhe, minha querida irmã. E fique conosco até as 15 horas, queridos. Muito bem, queridos. E agora vamos desembarcando agora para a gravadora do meu amigo Tony Silva. Na gravadora do meu amigo Tony Silva, queridos, foram produzidos na gravadora RDR Recanto dos Evangélicos, os LPs do dueto do Musilei, por título O Pastor e o Vigário, lançamento de 1980. Também aqui, queridos, o LP da Mara Dalila, Sonata, lançamento de 81. E também, queridos, o LP da Uelida Silva, queridos. O LP A Estrelinha, lançamento de 91, né. Também pela gravadora do meu amigo Tony Silva. Com produção do próprio Tony Silva em 91, queridos. Muito bem, queridos. Vamos agora aqui contar um pouquinho do início de trabalho da RDR. Muito bem, queridos. A gravadora RDR iniciou o seu início de trabalho bem no início lá dos anos 70, queridos. Antes de produzirem seus primeiros LPs pela gravadora RDR. Milhares de cantores e cantoras, queridos, já fizeram parte dessa gravadora tão importante que é a gravadora RDR, na qual nosso querido cantor Tony Silva faz parte desde o início do seu ministério no início dos anos 70. E foi aí, queridos, que a gravadora RDR produziu em primeira mão seus primeiros lançamentos e foi seguindo adiante. Até chegar em um dos três lançamentos que eu vou mostrar aqui para os irmãos, para os irmãos lembrarem muito bem. Quem não se lembra, queridos, do dueto Dumuzilei, por título O Pastor Rio Vigário? É esse aqui, queridos. Lançamento de 1980 pela gravadora RDR. Que esse LP, queridos, foi um dos grandes LPs que mais marcaram a carreira do Denilson Muzilei, na qual ele fez parte do duelo Muzilei durante toda a sua trajetória musical. E foi aí, queridos, que ele convidou o saudoso João Quintino da Silva a fazer parte do duelo Muzilei. É, a fazer parte do duelo Muzilei, na qual você lembra e na qual você também recorda muito bem. Quem não se lembra, né, queridos? Quem não se lembra, né, das canções conhecidas como O Pastor Rio Vigário, Daí Glória a Deus, Som do Amigo a Deus e tantas outras que já fizeram parte desse LP aqui, que é o LP O Pastor Rio Vigário do Dumuzilei. E se os irmãos observarem aqui, queridos, que temos aqui o catálogo também da RDR, onde tem os lançamentos que vocês conhecem, como os lançamentos da dupla Os Filhos de Deus, Dos Sucessos. Temos aqui também o Milagre em Mugi das Cruzes, temos aqui o LP do Josué Lira Benção Chegou, temos aqui também do Du Celestial e Lilian Regina, com o LP O Bebê Diabo, e também temos aqui do Coral da Assembleia de Deus do Belém, o Mestre do Mar, temos aqui também o LP Arrebatamento da Igreja Só Sucesso com o Tom de Silva, temos aqui também Seleção de Ouro da EBC, com vários cantores, e temos aqui também o LP Eu Quero Subir, cantou Cícero Nogueira, temos aqui também a Lei do Divórcio com os Irmãos Morales, temos aqui outro também dos Irmãos Morales, o Poder da Oração, temos aqui também com a Bíblia e o Manuel Coração de Pedra, e por fim, queridos, esse daqui da Lídia, Início de Carreira, com certeza esse LP aqui vocês lembram muito bem, queridos, vocês lembram muito bem, e na qual vocês lembram e na qual vocês também recordam muito bem. E se os irmãos observaram aqui, queridos, que aqui na Contra Capa, temos aqui a participação do Acordeonista José Patrocínio, que na qual ele apoiou, vou aproximar aqui mais aqui para os irmãos observarem, esse daqui, queridos, é o Acordeonista José Patrocínio, que na qual ele fez parte dessa gravação fazendo os arranjos para o Du Musilei, que na qual foi um dos LPs mais tocados nas rádios evangélicas de todo o Brasil, que na qual vocês lembram e que na qual vocês também recordam muito bem, desse tão importante LP, que é o LP O Pastor e o Vigário, Dudu Musilei, queridos. Muito bem, queridos, no ano seguinte, em 1981, foi produzido também para a cantora Mara Dalila, o LP Sonata. Isso mesmo, meus queridos e minhas queridas. O LP Sonata foi um dos LPs que foi mais produzido pela gravadora RDR Canos Evangélicos, no início do ano de 1981, queridos, que na qual vocês lembram muito bem de belíssimas canções, como aqui a canção da nossa Arpa Cristã 182, Jesus no Getsemane, e outras mais aí que vocês lembram e que na qual vocês também recordam muito bem. E se os irmãos observarem aqui, queridos, que aqui temos outros lançamentos que a RDR produziu durante toda a sua trajetória musical, queridos. É, como por exemplo aqui, o LP do Albino Batista, A Mão Que Me Tocou. Temos aqui o LP Clarim da Vitória, com o conjunto Melodias de Paz. Temos aqui também o LP Além das Nuvens, do canto Antônio Silva. Temos aqui também o LP dos Irmãos Machado, A Profecia Não Mente. Temos aqui também o LP A Igreja que Morreu, com o Antônio Silva e Triunfo. Temos aqui também, aqui no... Bem aqui desse lado, queridos. Temos aqui o Testemunho do Ex-Padre Hilário Pazandim. Temos aqui também o LP A Igreja Vai Subir dos Irmãos Matias. Temos aqui também o LP do Pastor Ernest Barros, quem tem ouvidos ouça. Temos aqui também o LP Na Caravana Levi, Vem Tocar em Mim. Temos aqui também o LP Juntando as Ovelhas. Temos aqui também o LP dos Irmãos Morales, Sapatinho de Veludo. E temos aqui também o LP Herói do Amor, queridos. O LP Herói do Amor, com a participação dos Irmãos Morales. E também o Dudu Osanas. Lembrando aos queridos que esse LP Herói do Amor foi o primeiro LP gravado pelo cantor Antônio Primeiro, do ano de 1980. Na qual vocês lembram muito bem de tão importantes canções que já fizeram parte desse LP. E foi aí, queridos, que em 81, a gravadora RDR produziu para a cantora Mara Dalila esse LP, queridos. O LP Sonata. Lançamento, querido, de 1981. Na qual vocês lembram e na qual vocês também recordam muito bem. E é por isso, queridos, que esse LP é um LP inesquecível que a cantora Mara Dalila gravou durante todo o seu início de ministério, queridos. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 28 minutinhos para você que vai chegar nesse momento. Vamos compartilhando, meu querido irmão. Vamos compartilhando, meu querido irmão. E fique conosco até as 15 horas, queridos. Muito bem, queridos. E antes de nós falarmos aqui do LP da Mara da Silva, Quero lembrar aqui aos irmãos que a íntegra da nossa live especial, Cada Disco Uma História de Hoje, queridos, Vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FAProduções. Se inscrevam lá, queridos. E ativem o sininho de notificações. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 29 minutinhos para você que está chegando agora. Mas hoje nós falamos aqui do LP da Mara da Silva. Vamos acrescentar aqui mais um comentário para chamar vocês. Para vocês não perderem, queridos. Para vocês não perderem. Vocês aí que estão dando o mato. Vamos chegando, povo de Deus. Vamos chegando, povo de Deus. Vamos aqui acrescentar para chamar vocês. Para vocês não perderem, queridos. Uma live importantíssima que vai abençoar a sua vida, meu amado. Muito bem, queridos. Agora 14 horas mais 30 minutinhos em ponto. Para você que está chegando nesse momento. Se possível for meu querido, minha querida, vai compartilhando meu querido, minha querida. E fica conosco até as 15 horas, queridos. Muito bem. E em 91, queridos. A gravadora RDE, ela lança em primeira mão o LP da Mara da Silva, queridos. O LP da Mara da Silva, a estrelinha. Lançamento de 1991, pela gravadora RDE. Lembrando aos queridos que essa produção aqui foi feita pelo próprio Tony Silva na época, queridos. No ano de 1991. Que nos mesmos anos, queridos. Foram produzidos para os intérpretes que já fizeram parte dessa tão importante gravadora. Milhares de LP evangélicos, queridos. Na qual vocês lembram e que na qual vocês também recordam muito bem, queridos. Que com certeza vocês lembram e na qual vocês também recordam muito bem, queridos. E foi aí, queridos, que em 1991, a cantora Uelida Silva, ela lançou em primeira mão, preste bem atenção. A cantora Uelida Silva, filha do produtor musical Tony Silva, da RDE. Ela lançou em primeira mão para todo o Brasil e toda a região, o LP por título A Estrelinha. Esse lançamento, queridos, aconteceu no programa Carlos Apolinário. No quadro Momento da Criança, apresentado pela Dalva Apolinário. E também pelo seu saudoso esposo, o deputado Carlos Apolinário, queridos. No quadro Momento da Criança, a Uelida Silva, vindo de São Paulo. Ela estreou pela primeira vez na antiga TV Bandeirantes, nos anos 90. Que foi dia de lançamento do seu LP, por título A Estrelinha. Na qual, nesse LP, ela cantou no lançamento de estreia, no programa Carlos Apolinário, na TV Bandeirantes. Os hinos, tudo está no seu lugar. E também o hino, para viver no paraíso. De autoria do próprio Tony Silva e também do saudoso João Quintino da Silva, na época, em 1991. E foi aí, queridos, que em 1991, no dia de lançamento do LP A Estrelinha. Foi estreado em primeira mão, no programa Carlos Apolinário. O LP, por título A Estrelinha. Na qual, ela mesma, com o seu jeito negro e carinhoso de ser, né? Ela lançou em primeira mão o LP A Estrelinha. Que foi um dos LPs que foram mais produzidos, na época, no ano de 1991. E foi aí que muitos admiraram, admiraram o jeito negro, o jeito negro dela de ser, né? De cantar e de expressar seus louvores de agradecimento ao nome do Senhor, queridos. E foi aí que, em 1991, foi lançado o LP A Estrelinha. E, com certeza, foi um dos LPs que foram mais produzidos, na época, durante toda a sua trajetória musical. E lembrando aos queridos que quem faz o beck vocal, nas músicas, é a... O Erika Silva. O Erika Silva, também, queridos, ela fez parte, também, da gravadora RDL. Quando ela lançou, em primeira mão, mais um LP, mais um LP, por título... Eu não tô lembrado o nome, queridos, mas... Mas, na nossa próxima live, eu irei lembrar, com muito prazer, o título do LP da Erika Silva. Ah, lembrei, queridos. É o LP Brilhando, queridos. Que, nesse mesmo LP, quando ela fez o lançamento, também, pela... 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 Pela Tiga TV Bandeirantes, do LP Brilhando. Ela cantou uma de suas canções, que ela amava cantar, em 1988, queridos. É, em 1988, por título... A Grande Lição. Que foi dia de lançamento, também, da... O Erika Silva, no ano de 1988, pela... Antiga TV Bandeirantes, no quadro Momento da Criança. Apresentado pela nossa querida cantora, Dalva Apolinário. Que, nessa mesma época, queridos... Quem estreou, primeiramente, foi a... O Erika Silva, lançando, em primeira mão, seu LP Brilhando. Lançamento de 1988, queridos. Pela gravadora RDE, com produção, do próprio Tony Silva. Daí, então, queridos... O ano seguinte, em 91... A Erika Silva, ela coloca voz nos lados A e B... E grava, em primeira mão, o LP A Estrelinha. Esse LP aqui, queridos. Na qual, aparece ela, fazendo a sua sessão de fotos, né? Para o LP A Estrelinha. Ela segurando uma linda bonequinha, perto desse... Desse cantinho lindo de flores, né? Abrilhando ainda mais aqui, a capa do LP A Estrelinha. Que, com certeza, queridos... Foi um dos LPs que mais foram produzidos pelo próprio produtor musical, Tony Silva, na época. Em 1991. E foi aí, queridos, que... A gravadora RDE, durante toda a sua trajetória musical, né? Toda a sua trajetória musical, tanto como... Tanto como de trabalho, como também de início. Foram produzidos milhares de LPs evangélicos para os grandes intérpretes que marcaram a época... E que marcam também a minha vida e a nossa vida, meus queridos e minhas queridas. E é por isso, queridos, que a gravadora RDE é a gravadora que, com certeza, a gente nunca esquece... E a gente nunca deva esquecer, jamais... Dessa tão importante gravadora, que é a gravadora RDE, queridos. Muito bem, queridos. Agora é 14 horas mais 36 minutinhos. Para você que vai chegando nesse momento, meu querido e minha querida. Vai compartilhando, meu querido e minha querida. E fique conosco até as 15 horas, queridos. Vamos mostrar aqui, novamente, os lançamentos feitos pelo próprio Tony Silva, na época. Vamos mostrar aqui mais um. Vamos voltar aqui a nossa trilha para a gente mostrar aqui os outros dois. Muito bem. Vamos mostrando aqui, né? Esse também da Mara Dalila, o Alipissonata, né? E por fim, queridos, vamos mostrando aqui, né? O LP A Estrelinha, da UL da Silva. Lançamento, queridos, de 1991, queridos. Muito bem, queridos. Agora é 14 horas mais 37 minutinhos. Para você que continua ligado conosco, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Eu já vi aqui, quem já deu uma curtida também, foi o Homem Valente, claro. Marcelo Maurício, lá de Santana do Mato, ligado conosco aqui em nossa live especial, cada disco, uma história. Boa tarde para você também, meu querido Marcelo Maurício. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Agora é 14 horas mais 38 minutinhos. Para você que vai chegando nesse momento, se possível for, compartilhe, meu querido irmão. Compartilhe, minha querida irmã, e fique conosco até as 15 horas, por favor de Deus. Muito bem, queridos. Agora vamos saindo da gravadora do Tony Silva. E vamos agora para a gravadora Line Records, queridos. Que na Line Records foram produzidos nos anos 90, três LPs para grandes intérpretes que vocês conhecem, que vocês lembram e que vocês também recordam muito bem. Vem comigo, queridos, agora para a gravadora Line Records. A gravadora que, com certeza, muitos de vocês foram de uma época boa, queridos. Vamos agora, queridos, para a gravadora Line Records. Vem comigo, queridos, e vamos agora viajar para a gravadora Line Records. Vem comigo, queridos, e vamos agora viajar para a gravadora Line Records. Muito bem, queridos. Antes de nós falarmos aqui da gravadora Line Records, vou buscar mais um pouco de água aqui para molhar um pouquinho a garganta. Para a gente prosseguir aqui com a nossa viagem, queridos, até as gravadoras que a gente nunca esquece. Já que eu volto, queridos. Vem comigo, queridos, e vamos agora viajar para a gravadora Line Records. Vem comigo, queridos, e vamos lá. Vem comigo, queridos, e vamos lá. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 42 minutinhos. Estamos aqui novamente, queridos. Agora, nesse momento, nós saímos da gravadora do Tony Silva e agora estamos aqui na gravadora Line Records, queridos. Muito bem, queridos. Na gravadora Line Records foi produzido para três grandes intérpretes da música evangélica e com certeza vocês lembram e vocês também recordam muito bem. Claro que eu estou me referindo nada mais, nada menos do que do nosso saudoso bispo Renato Suete, interpretando a canção por título Tantos Caminhos. E temos aqui, queridos, um dos caminhos, esse lançamento aqui de 1991. E temos aqui, queridos, o LP Mais Que Vencedor. Lançamento aqui de 1992, queridos. E por fim, queridos, esse daqui do Valdeci Aguiar, por título Volta Por Cima Brasil, queridos. Esse daqui, que é o lançamento também de 1994, queridos, também pela gravadora Line Records, queridos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 43 minutinhos. Nós vamos agora aqui contar um pouquinho de início, né, da gravadora Line Records durante toda a sua trajetória musical. Muito bem, queridos. A gravadora RD, ou não, perdão, a gravadora Line Records, durante todo o seu início de trabalho musical, Ela começou suas atividades, queridos, no início dos anos 90, queridos. Na qual, a gravadora Line Records produziu em primeira mão milhares de LPs evangélicos para os grandes intérpretes da música evangélica que vocês lembram e que vocês também recordam muito bem. Quem não se lembra, né, dos grandes intérpretes que já fizeram parte da gravadora Line Records, Como, por exemplo, a cantora Melissa, também Oségio Paula, Valdeci Aguiar, enfim, tantos outros aí que já fizeram parte aí da gravadora Line Records. E foi aí, queridos, que no início do ano de 1991, queridos, a gravadora Line Records, Ela produziu em primeira mão para o nosso querido, saudoso bispo Renato Suete, de saudosa memória, O LP por título Tantos Caminhos, queridos. Esse LP aqui, queridos, que é lançamento aqui de 1991 pela gravadora Line Records, queridos. Esse belíssimo LP, né, que foi um dos LPs mais tocados nas rádios evangélicas de todo o Brasil, Inclusive também na Rede Aleluia também, já foi, já tocado faz bastante tempo o LP Tantos Caminhos. Lançamento também de 1991 pela gravadora Line Records, queridos, Que foi uma das grandes gravadoras, queridos, que mais produziram LPs evangélicos durante toda a sua trajetória musical, queridos. Que foi aí que, nesse LP, contém canções que vocês lembram e que vocês também recordam muito bem. Como a canção título Tantos Caminhos, Você Me Faz Sonhar, Direto ao Coração, O Encontro. Também a canção Prelúdio, Também a canção Quando Te Encontrei, Também aqui a canção Emoções, Também o hino Estou Aqui, Também, Estou Aqui, Queridos. É de autoria de Erasmo Carlos, queridos. E também gravado pelo rei Roberto Carlos, queridos, no ano de 1991. E também a canção Tua Canção, e também a canção Não, e também ele encerra com a simples oração, Fechando assim o lado B do LP Tantos Caminhos, que com certeza, queridos, foi um dos LPs que foram mais tocados Nas rádios evangélicas de todo o Brasil, e que muitos de vocês lembram, e que muitos de vocês lembram, E recordam muito bem, por isso que esse LP foi uma grande referência, queridos, De ministério do nosso querido, saudoso Bispo Renato Suete, queridos. Muito bem, queridos. No ano seguinte, em 1992, depois do José de Paula fazer parte de várias gravadoras na época, Em 1992, a gravadora Line Records, ela produz, em primeira mão, queridos, Para nosso querido cantor José de Paula, o LP Mais Que Vencedor. Isso mesmo, meus queridos e minhas queridas. O LP Mais Que Vencedor, esse daqui, lançamento aqui de 1992, queridos. Com certeza, muitos de vocês lembram muito bem desse tão importante lançamento. É, desse tão importante lançamento feito pelo próprio José de Paula, na época, em 1991, queridos. Não, perdão, em 92, né? Em 91, né, foi o LP Tantos Câmbulos. Aí, em 92, foi uma das grandes produções feitas pela gravadora Line Records, Na qual, aqui, como vocês podem perceber aqui, aparece o José de Paula, a sua primeira esposa, né? E seus dois filhos aqui na capa, brilhantando aqui o LP Mais Que Vencedor. Que, com certeza, queridos, foi também uma grande referência para o ministério do cantor e pastor José de Paula, queridos. Que ele gravou durante toda a sua trajetória musical pela Line Records, o LP Mais Que Vencedor. Daí, então, queridos, no ano de 1994, nosso querido Valdeci Aguiar, ele, quando ele cantou em um dos programas da Rede Record, Ele cantou a canção por título A Vitória, não, perdão, Vitória do Povo de Deus. Que foi uma das grandes canções que o nosso querido cantor José de Paula, não, perdão, nosso querido cantor Valdeci Aguiar, queridos. Gravou durante toda a sua trajetória musical, ó, esse LP aqui, né? E se os irmãos observarem aqui, queridos, aqui no encarte, deixa eu ver onde é que tá o encarte, o encarte, ah, o encarte tá aqui. Se vocês observarem aqui, queridos, que os filhos, que os filhos do cantor, né? Do cantor Valdeci Aguiar, eles fizeram aqui, ó, um purpurri de uma das canções que todos vocês conhecem e que vocês também recordam muito bem. Como, por exemplo, a canção De Coração Pra Coração e também, claro, a canção por título Viver Cantando. Que essa canção, queridos, quem interpreta é o Felipe e a Priscila Aguiar, que são os filhos do cantor José de Paula, não, do cantor Valdeci Aguiar. Gravado em 1994, que fizeram esse belíssimo LP e com certeza vocês lembram e vocês também recordam muito bem. E é por isso, queridos, que a gravadora Line Recordings é a gravadora que a gente nunca deva esquecer, jamais, dessa tão importante gravadora que é a gravadora Line Recordings, queridos. Vamos mostrar aqui para os irmãos aqui, né, para os irmãos que vão assistir nesse momento. Vamos compartilhando, queridos, e fique conosco, e fique conosco até as 15 horas, queridos. Vamos mostrar aqui, queridos, aqui, a capa, né, contra a capa do LP do Bispo Renato Suete. E vamos mostrar aqui também, queridos, aqui, o LP mais que vencedor do cantor José de Paula, né, e a contra a capa também. Vamos aqui mostrar também, né, esse aqui do Valdeci Aguiar, o LP por título Volta por Cima Brasil. Esse também lançamento, né, de 1994, queridos. Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 51 minutinhos para você que vai chegar nesse momento. Vamos compartilhando, povo de Deus, e fique conosco até as 15 horas, queridos. Já estamos já quase já encaminhando para os minutos finais do nosso, é, do nosso, melhor, da nossa live, queridos. E lembrando aos queridos que sábado que vem, queridos, estaremos, estaremos dando continuidade com a nossa viagem até as gravadoras que a gente nunca esquece. Agora falta menos de 8 minutinhos para as 15 horas, para você que vai chegar nesse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 15 horas, queridos. Muito bem, queridos, vamos agora saindo da gravadora Line Recordes, e vamos agora, queridos, para a gravadora Bom Pastor, do meu amigo Elias de Carvalho, queridos. Vamos agora, queridos, vamos agora embarcar agora para a gravadora Bom Pastor, queridos. Agora fica 14 horas mais 52 minutinhos, compartilhe, meu querido irmão, compartilhe, minha querida irmã, e fique conosco até as 15 horas, queridos. Vamos agora, queridos, para a gravadora Bom Pastor, do meu amigo Elias de Carvalho. Vamos agora, queridos, para a gravadora Bom Pastor, do meu amigo Elias de Carvalho. Bom Pastor, do meu amigo Elias de Carvalho. E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Muito bem, queridos. Agora falta menos de 5 minutinhos aqui para as 15 horas. Vamos aqui, queridos, rapidinho aqui para a gente já concluir aqui, né? Para a gente já concluir aqui nossa live, nossa live especial para cada disco uma história de hoje, queridos. Vamos aqui mostrar apenas alguns lançamentos, queridos. Vamos aqui mostrar apenas alguns lançamentos para os irmãos aqui lembrarem muito bem. Vamos mostrar aqui apenas 3, né? Vamos mostrar aqui apenas 3 aqui, né? Que o nosso querido Elias de Carvalho produziu durante todo o seu início de trabalho. Muito bem, queridos. Em 79, o nosso querido Elias de Carvalho produziu o LP Jerusalém, da nossa querida cantora Eunice, né? Irmã do pastor Armando Filho. Também nosso querido Elias de Carvalho produziu para a nossa querida cantora do Maranhão, nossa querida cantora e radialista Iris Dias, o LP Cantarei com Amor, né? Em 79, né? E também, queridos, no ano de 1980, nosso querido Elias de Carvalho produziu para o seu pai, né? O pastor Luiz de Carvalho, o LP Glória a Deus. Muito bem, queridos. A gravadora Bom Pastor, ela produziu milhares de LPs evangélicos durante toda a sua trajetória musical. Cada qual o mais lindo que você lembra e que você também recorda muito bem. E, com certeza, queridos, a gravadora Bom Pastor, com certeza é a gravadora que a gente nunca deva esquecer, jamais, dessa tão importante gravadora que é a gravadora Bom Pastor, queridos. Que é a gravadora que, com certeza, muitos de vocês colecionadores assim como eu, lembram muito bem dessas tão importantes produções feitas pelo meu amigo Elias de Carvalho, queridos. Vamos mostrar aqui novamente, né? Vamos mostrar aqui novamente também. Muito bem, queridos. Agora, 14 horas mais 58 minutinhos. Chegamos a mais um finalzinho de mais uma live especial Cada Disco Uma História. Muito obrigado a vocês, meus queridos, pelo carinho, pela audiência de todos. Lembrando aos queridos que a nossa live especial Cada Disco Uma História vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube DFA Produções. Se inscrevam lá, queridos, e ativem os nios de notificações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até sábado que vem, queridos, para mais uma live especial Cada Disco Uma História. E até sábado que vem, queridos, para mais uma live especial. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco Durante todo o início da nossa live especial Cada Diz Com Uma História Deus abençoe a sua vida meu querido e minha querida Grandemente em o nome de Jesus E até sábado que vem queridos Para mais uma live especial Cada Diz Com Uma História Das 14h até as 15h Juntamente com todos vocês Embarcando até as gravadoras que a gente nunca esquece E eu encerro por aqui com as três palavras de sempre Fui Fui